Fala galera do Trocadilho FC, começa agora mais um vídeo do Trocadilho E hoje como você já sabe, dia de quem é ele falando de jogador que atua pelo clube grande no Brasil Que já atuou no Livorno da Itália, é esse cara aqui ó Ele chegou ao clube italiano depois de se destacar no Sub-20 por sua seleção, a Colômbia E foi contratado junto ao Cortoloa, o modesto clube da própria Colômbia Onde fez 42 jogos e marcou 10 vezes, já chamou a atenção aí de alguns clubes estrangeiros Mas na Itália ele acabou atuando só 8 vezes, talvez por isso que a maioria não se lembre disso Onde ele não fez nenhum gol, passou assim despercebido lá Foi então que não deu tão certo assim a passagem dele pelo Europa e ele voltou ao Olimpo, na Argentina No Olimpo ele fez 16 jogos e 3 gols, estava novamente emprestado E pôde voltar aí a Colômbia, dessa vez para jogar no Santa Fe, que era o primeiro grande clube do jogador Já que o passe dele pertencia ainda ao Cortoloa, ele voltou ao clube e teve uma média absurda de gols Isso porque ele jogou 25 vezes, fez 22 gols e foi contratado para entrar no maior teste de sua carreira Atlético Nacional, numa semifinal de Libertadores, onde ele já vestiu a camisa, não sentiu peso Marcou gols contra o São Paulo E na final, contra o Independiente Del Valle, também fez gol, sagrou-se campeão da Libertadores Se deu aí a quarta transferência mais cara da história do futebol brasileiro Onde o Palmeiras pagou 33 milhões e adquiriu um jogador por 5 temporadas E está perto de concretizar seu centésimo jogo no clube, onde ele fez 33 gols Mas não é um jogador tão querido pela torcida assim Você sabe quem é ele? Estamos falando de Miguel Argel Borja Hernández Gostou da pronúncia, né? Lembro que teve até um gol que ele fez de voleio contra o clube brasileiro Já chamou a atenção de todos os clubes aqui no Brasil Mas quando chegou, teve realmente a chance de destacar aqui Não deu tão certo Não vem dando tão certo, baseado no jogador que a gente tinha visto na época de Colômbia Então é isso galera, se você gostou deixa o like, vê os vídeos do canal Vai sair um vídeo muito bom amanhã, que eu tenho certeza que você vai gostar Então fique ligado, beijo e até a próxima Tchau Tchau